Dormi, sonhei, me foi o meu labirinto que há entre a vida e a morte e me perdi. E o que na vaga viagem eu senti, com exato de memória não sinto, sequer a charme em mim dizendo, Minto, 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 a vasta telha que estive e não a vi. Obscuramente me desconcebi. Minto